Olá meu irmão e a minha irmã, graça e paz em nome de Jesus, vamos aqui ler mais um trechinho do livro de Atos, nós estamos no capítulo 20, versículos 13 a 16, diz assim nós porém prosseguindo embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra quando se reuniu conosco em Assos, recebêmo-lo a bordo e fomos a Mitilene, dali navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios no dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso fosse possível Bom, muito bem meus queridos, nós estamos vendo aqui Paulo retornando a Jerusalém e aqui tem alguns detalhes bastante interessantes nós vimos que Paulo sai de Trode, depois daquele caso com Êutico que caiu do terceiro andar e aí aqui diz então que havia um grupo que estava navegando, estava fazendo esta viagem de navio e vemos que Paulo foi por terra Muito bem, isso realmente aconteceu, é que um grupo foi de navio e Paulo sozinho foi por terra Por que Paulo foi por terra? Muito provavelmente porque queria um tempo a sós, de solidão um tempo de contemplação, de pensamentos Às vezes a gente precisa ficar um tempo sozinho, Jesus fazia isso, tinha um tempo sozinho com Deus um tempo de pensar, um tempo de meditar, de reflexões e foi isso que aconteceu, então Paulo vai por terra E aqui diz uma outra coisa interessante também pelos detalhes que nós vemos aqui nós vemos assim que Paulo determinou o percurso da viagem também não permitiu que o barco a portasse em Éfeso isso indica que Paulo fretou aquele navio, aquele barco foi um barco fretado então Paulo determinou qual seria o caminho ele não queria a portar em Éfeso, muito provavelmente porque como ele ficou quase três anos em Éfeso era uma cidade que tinha ele conhecia todo mundo, todo mundo conhecia ele aí e como ele estava com pressa para chegar em Jerusalém e agora ele queria chegar aqui na época da festa de Pentecostes então ele não quis parar em Éfeso para não perder tempo por causa disso porque muito provavelmente ele teria que ficar um bom tempo ali e perderia a festa de Pentecostes por que Paulo queria estar na festa de Pentecostes? nós já falamos sobre isso que Paulo ainda ele ele ainda frequentava as festas judaicas nós estamos falando aqui de um cristianismo do primeiro século e a festa de Pentecostes também havia se tornado uma festa agora cristã e nós não podemos esquecer que Paulo trabalhou por vários anos trazendo uma oferta da Macedônia das igrejas gentílicas para a igreja de Jerusalém esse trabalho foi um trabalho de anos de Paulo e ele queria talvez, muito provavelmente, conciliar esta maior festa do judaísmo e agora uma festa cristã também com a chegada dos donativos para a igreja de Jerusalém ok? um outro detalhe interessante desta viagem aqui também é que Paulo quando ele vai a pé ele perde uma parte da sua perde ou deixa uma parte da sua bagagem ele deixa em Troade ele nessa saída de Troade ele deixa uma parte da sua bagagem que a gente fica sabendo quando na segunda epístola que ele escreve a Timóteo ele pede para que Timóteo venha logo estar com ele pois ele estava sozinho e ele pede para que se passe naquele local para trazer a capa que ele tinha deixado alguns papiros de escrituras que ele havia deixado para trás bom, muito bem agora amanhã nós vamos falar de Paulo nesta continuidade desta viagem ok meus irmãos Paulo chegando a Mileto e nós vamos então prosseguir amanhã com este trecho que Deus te abençoe e amanhã voltamos a nossa conversa fique na paz e amanhã vamos lá